Bom dia, tudo bem pessoal? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês da Chandelle. Olha que linda essa cor. Ela é um vermelho rajado assim, sabe? Um vermelho pro tom de goiaba, com uns rajadinhos brancos, olha. Aí eu coloquei de Chandelle o nome dela porque, não sei porquê, eu achei ela bem diferente, um bom tom bem forte. Olha que harmônico que fica a imagem. Fica muito linda, né? E ela cheia de botões assim, fica mais bonita ainda. O caldex dela é bem gordinho também, bem bonito, bem grandinho. Então é isso, gente. É só mais um vídeo de apresentação de mais uma das minhas meninas. Essa é a Chandelle, tá bom? Obrigada a todos que assistem o vídeo, que comentam, que acompanham aí comigo. Agora tem bastante gente me adicionando nas sementes. Eu acho bem legal isso, é um retorno bem bacana. Espero poder atender todos aí que estão vindo falar comigo, tá? Obrigada mesmo, de coração. Eu fico muito feliz por vocês estarem acompanhando aí o canal, tá? Dê um joinha aí, quem curtiu. E até o próximo vídeo, tá? Beijo no coração de todos. Tchau, fiquem com Deus. 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 Tchau, fiquem com Deus.